E a nutrição esportiva tem novidade a cada dia e esse é o tema de um curso que acontece no auditório da área 1. A Liga Acadêmica de Nutrição Esportiva promoveu o terceiro curso introdutório do grupo, abordando temas relacionados à nutrição e exercícios físicos. Ele é um curso de formação continuada para os alunos da PUC e para os alunos também das outras universidades em nutrição e nutrição esportiva. A gente tem a presença de profissionais já formados, tanto da área de nutrição como da área de educação física, como das áreas envolvidas, que vem trazendo novos conhecimentos que na Universidade de China não tem. O evento contou com três palestras que envolveram os alunos em discussões que vão além dos conteúdos da grade curricular, debatendo os efeitos do exercício físico para hipertrofia, nutrigenética e vegetarianismo. Além de atrair alunos do curso de nutrição, o evento também chamou a atenção de profissionais e alunos de outras áreas, pela abrangência das discussões abordadas. Atualmente eu trabalho com a área de gastronomia sustentável e ministro de trabalhos utilizando punks, alimentos verdes, então eu vim para cá para conhecer um pouco mais desse universo e eu também pratico esporte, então acho que para o meu ganho de máximo eu quero descobrir um pouquinho esse universo do mundo vegetariano. Eu acho a proposta do curso muito interessante, ele trouxe alguns temas que a gente não vê na nossa graduação de forma alguma, como por exemplo o vegetarianismo. E assim, a proposta de você ter uma amplitude de conhecimento que traz por volta desses cursos extracurriculares, é uma forma muito interessante de a gente estar podendo buscar conhecimento, nós da graduação.